A gente tem uma matéria agora de solidariedade aqui com a dona Maria do Socorro, que justamente está com a sua neta, uma criança de apenas 7 anos que infelizmente pegou paralisia cerebral e a gente vai contar um pouquinho dessa história. Como foi que isso aconteceu? Aconteceu com essa doença, aí eu fiquei sem condição, porque a mãe dela partiu, o senhor ficou sem condição, ela não ganha benefício nenhum, aí eu necessito de uma ajuda sobre ela, porque a gente tem que manter ela numa situação, porque ela precisa de um alimento, ela precisa de um vestido, de um calçado, de uma cadeira de roda. Eu sou operada também, não tenho condição de estar carregando ela. Ela pesa 14 quilos, aí eu não tenho condição, carrego porque é o jeito que não tem outra pessoa para me ajudar. abaixo de Deus. Aí eu fico pedindo ajuda da pessoa que sentir de Deus, ajudar ela, o senhor que recompensa a pessoa que ajudar ela. Hoje de manhã estava chovendo e eu vi que a senhora estava na rua, é essa a sua rotina? É, eu estou precisando, né? Uma ajuda para ela, porque eu necessito muito. Da pessoa que sentir de Deus me ajudar, será bem grátis pelo meu Deus, né? Porque eu não posso recompensar, mas o Deus que ajuda todo mundo pode ajudar essas pessoas. Porque eu necessito muito. Desses materiais que a senhora está precisando, o que a senhora poderia destacar alguns que as pessoas podem levar até vocês? Bom, eu preciso, né? Cadeira de roda, preciso de alimento, né? No calçado, no vestido, no mesmo condição, assim, o dinheiro também, né? Porque ajuda, que a gente, né? Que consegue vegetar por uma semana, ou menos de uma semana, né? Aí a gente fica também com dinheiro também. A gente pode buscar terminar, né? Ajuda, a gente pode passar a comprar, né? Porque isso é sobre alimento e precisa de todo dia, toda hora, né? É isso, né? E o endereço que as pessoas podem procurar a senhora, também verificar a situação da criança? É na rua Maria do Boi, que reconheço, né? A rua Maria do Boi, próxima à escolinha, na rua Mader Norte. Está na Mader Norte. A senhora vem de lá para o centro, pedia uma área periférica longe. Você vem com ela andando assim, né? Não, o rapaz me trouxe até aqui, mas para voltar, né? Tem que voltar de novo para lá, né? Você já pede, não sei o que, a gente tem que voltar de novo para lá, né? Pois é. Essa ajuda as pessoas podem levar na sua casa? Tem alguma outra forma, o endereço, o telefone que as pessoas possam? Eu ainda tenho, mas eu esqueci do número, né? Não sei meditar assim de mente, né? Não sei meditar. É, eu preciso, vou levar lá, né? E agradeço muito, né? Para você levar lá. Olha, a gente está acompanhando um pouquinho dessa história. Para você que puder ajudar, pode também procurar aqui a redação da TV Breves. A nossa equipe irá receber toda essa demanda e também encaminhar para essa senhora que está precisando de mais. A criança, a gente percebe aqui que realmente está precisando de ajuda. A gente também pede por parte das autoridades daqui do município de Breves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que possam encaminhar também para o endereço dessa família, um assistente social especialista, para que possa também ajudar na documentação, para que essa criança possa receber um benefício. Afinal, é um direito, a gente sabe disso. E a gente pede o apoio, entendendo, é claro, a compreensão das autoridades, para que a gente possa fazer alguma coisa de forma efetiva e conseguir ajudar essa senhora que está precisando nesse momento. E para você que quiser ajudar, pode entrar em contato aqui com a nossa redação que a gente vai encaminhar tudo e qualquer ajuda para ela. Eu já volto aí no estúdio.